Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora vamos falar sobre o livro Crônicas de Sangue, um livro que conta a história da cobertura jornalística feita em cima da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Comigo no estúdio está o autor da obra, o professor Elton Costa, da Unicecal, professor do curso de jornalismo. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço o espaço para falar de um tema tão legal, eu gosto tanto. Na realidade o senhor estudou profundamente a Segunda Guerra Mundial, em particular a participação da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, durante esse ponto que foi crítico dentro da história da humanidade. Milhões de pessoas morreram e óbvio que a FEB teve uma atuação importante dentro daquele cenário de lutas. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente um pouco mais sobre a obra, sobre o livro Crônicas de Sangue, eu achei o título ótimo, porque realmente Sangue foi o que mais teve nesse período de tempo. E como que os jornalistas conseguiam fazer a cobertura com uma tecnologia tão primitiva? Como que eles conseguiam enviar para os seus veículos de comunicação a participação da FEB na Segunda Guerra Mundial? Pois é, Ney. Então a gente começa a história aqui no Brasil ainda com o governo não querendo que eles fossem para a guerra. Porque o governo ativinha a ditadura do Vargas, então o governo não queria que os jornais fossem cobrir. Na verdade ele tinha o medo e o receio de que os brasileiros não fizessem um bom trabalho na Itália. Mas isso no primeiro mês já começou a se dissipar essa dúvida e os jornais brasileiros da época, na capital do Rio de Janeiro, os donos de jornais se reuniram e prometeram uma greve de notícias sobre o Brasil na Segunda Guerra, caso o governo não autorizasse de vir de jornalistas. E é aí que começa a história dos jornalistas que vão para a Segunda Guerra Mundial. Então o Brasil manda cinco contingentes, o primeiro contingente vai sem jornalistas, apenas com o pessoal da assessoria do governo, para fazer imagens, fazer fotos, para a assessoria mesmo. E aí no segundo contingente você manda os jornalistas. Você tinha na época o Joel Silveira, na época ele já era famoso, na época ele escrevia para o Lácio Chateaubriand, e manda o Rubem Braga, que eram dois nomes fortes. E tinha um terceiro, que era do jornal O Globo, o Globo naquela época já começava a se despontar aí como um veículo grande, que é o Egídio Esquife. São os três nomes principais que vão compor esse grupo de onze jornalistas que vão cobrir a Segunda Guerra Mundial. Parte deles estrangeiros, quatro americanos e um inglês. Todos eles falavam português, o inglês, por exemplo, é nascido no Rio Grande do Sul, ele, quando começou a guerra, o país dele entrou primeiro na guerra, ele foi como voluntário e a BBC o convocou para que ele fizesse a cobertura do fronte brasileiro, uma vez que ele era nascido no Brasil. E os americanos que foram cobrir a FEB, eles tinham passado pelo Brasil a trabalho anos antes da guerra, aprenderam o idioma e lá foram eles cobrir as pracinhas. Então, esse grupo de onze jornalistas é que vai começar esse trabalho de mandar notícias para o Brasil. No princípio, eles não vão se andar junto com a tropa, existia um regulamento de guerra que você não manda jornalista junto com um infante, até porque nessa profissão não pode usar arma. A nossa arma é a palavra. E essa era a arma deles também. Nem faca podia utilizar. Eles deveriam ir desarmados, totalmente desarmados e identificados com uma letra C bem grande no braço de correspondente para que não fossem atingidos, por exemplo, por um francotirador ou algo do tipo. Dentro desse processo, você tem uma censura de campo. A gente está em guerra. Então, em épocas de guerra, o jornalismo é censurado e utilizado como uma arma de guerra. Por quê? Porque você tem que convencer quem está em casa de que a guerra é importante e quem está combatendo de que deve continuar no conflito. Bom, essa censura de campo era feita lá na Itália, onde os brasileiros estavam lutando, no norte da Itália. E nós tínhamos uma segunda censura no Brasil, que era para não sair nada que desagradasse o governo. Então, a gente tinha uma dupla censura. Com fotografia, a mesma coisa. Revelava-se na Itália, mandava-se para os americanos, os americanos olhavam, não tinha nenhuma coisa comprometedora. Por exemplo, uma coisa comprometedora que poderia ter uma arma diferente. Se o alemão visse aquilo numa foto, ele poderia dizer Ah, eles estão com uma arma diferente. Eles vão conseguir identificar com uma foto. Então, tinha essa dupla censura, tanto na Itália quanto no Brasil. E o trabalho deles, por conta disso, não era facilitado. Você tinha que viver cuidando do que escrever para não entregar a informação para o inimigo. Mas conseguiram fazer um trabalho brilhante e aí escreveram realmente o que eu chamo de crônicas de sangue. E eles acompanharam todo o período da FEB na Itália? Eles ficaram lá direto? Eles chegaram um mês depois que as primeiras tropas já tinham sido enviadas. Vão pegá-los de novembro até o final da guerra. E é interessante que eles, como eu disse, no primeiro momento existia um medo dos militares de ter jornalista junto. Talvez não confiavam muito. Eles podiam talvez entregar uma posição, algo do tipo. Mas depois, em janeiro de 1945, o comandante da FEB chamou eles para um almoço. E eles se conheceram pessoalmente. Até então, eles se conheciam de ler a notícia e de saber o nome do comandante. Depois daquilo ali, dali em diante, eles tiveram liberdade para se deslocar por toda a frente da FEB desde que tivesse um motorista militar junto com eles no jipe. Então, a partir daí, eles começam a andar todos os frontes. E aí vão escrever, vão estar juntos em várias batalhas, vão conseguir narrar várias batalhas. Monte Castelo, que é uma das mais famosas batalhas da FEB. Joel Silveira, ele estava a pouco mais de 900 metros de um observatório. E ele começa a escrever, minuto por minuto, o que está acontecendo na batalha. Ele escreve aquilo nos livros dele, nas reportagens que ele fez também. Então, você tem todo esse aparato. Rubem Braga, na batalha mais sangrenta da FEB, que foi Montese, com mais de 400 baixas em pouco mais de três dias. O Rubem Braga entrou no segundo dia de batalha dentro da cidade, com a cidade ainda sendo bombardeada, com o tiro ainda acertando, ele quase perdeu o capacete com um pedaço de morteiro. Então, eles estavam junto com os soldados mesmo. Como que esse material era enviado para o Rio de Janeiro, enfim, para os jornais do Brasil que estavam fazendo a cobertura? Bom, você tinha alguns correspondentes que, dos jornais maiores, no caso, o Egídio Schiff e o Joel Silveira, que eles tinham um envio ilimitado de conteúdo. Então, eles podiam mandar por via aérea, podiam mandar por telégrafo, enfim, tinha um envio ilimitado. Já o Rubem Braga, que era de um jornal muito contrário ao governo, e um pouco menor que os outros dois, ele já não tinha essa facilidade. Ele podia enviar uma vez por semana. Então, o texto dele podia ser maior, mas era uma vez por semana. Daí que o Rubem Braga virou um dos grandes cronistas, ele já era um cronista famoso na época, e depois da guerra ele ficou ainda mais famoso por conta dos textos que ele escrevia. Mas por quê? Porque ele tinha que fazer um texto um pouco mais, entre aspas, caprichado do que os demais, e ele podia usar uma linguagem um pouco mais solta e fazer matérias mais frias, como nós dizemos no jornalismo. Ou seja, não presas ao factual. Não presas ao factual, exatamente. Em relação à cobertura jornalística, as informações, então, eram filtradas. Mas era possível dar o clima da guerra para quem estava em casa? Eu creio que sim. Toda a informação, a gente tem como medir isso no jornal O Globo. No jornal O Globo, você tinha uma coluna de familiares e de soldados que se correspondiam pelo jornal. Então, você nota que os familiares, quando eles escrevem, eles escrevem com mais tranquilidade, porque eles sabem que o parente está vivo. Porque não é todo mundo que conseguia escrever carta. O cara que está no front há três, quatro meses lá, ele não tem como vir na retaguarda levar carta para colocar no correio. Então, quando o jornalista chegava onde ele estava, ele falava, por favor, manda um recado para fulano, rua tal que eu estou bem. Só de dizer isso no jornal, era um alívio para aquela família que estava aqui no Brasil. Vamos pensar em Ponta Grossa. A gente teve muitos soldados de Ponta Grossa. Então, às vezes, ele pegava aquele jornal, vinha lá de Curitiba para cá, e aí ele lia que a familiares estava bem. Então, pensa, a emoção de você saber, não, ele não morreu, ele não está ferido, ele está bem. Então, eu acho que isso é bem importante. Bem, o seu livro está sendo lançado por qual editora? Quantas páginas? Qual o preço? Onde pode ser comprado? Bom, ele é da editora Motrês, que é uma editora nacional. Você pode comprar ele no Clube de Editores. Você pode colocar na internet lá, Clube de Editores, vai abrir o site, pode botar tanto Crônicas de Sangue, eu conto o meu nome, Elton, lá, que aparece na busca para você conseguir adquirir. Tem a versão PDF, a versão EPUB, para quem prefere ler num tablet ou no celular, e tem a versão impressa, que é para quem é mais tradicional. Eu, geralmente, eu prefiro a versão impressa. Somos dois. Somos dois, né? Então, e aí você tem, os preços variam de R$22,00 para a versão e-book, e até R$45,00, R$46,00 para a versão impressa, sem contar o frete. Vai dar coisa de R$60,00, mas chega na sua casa. Professor Elton Costa, parabéns pelo trabalho que o senhor faz, valorizando esse capítulo importantíssimo da história militar do Brasil e também da história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial, e no caso específico do Brasil, a participação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, junto à Itália, e junto ao cenário de guerra na Europa. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço e é uma alegria muito grande contar de como nós, jornalistas, também fizemos parte desse conflito. O programa termina por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Um grande abraço a todos.